E o mim, ele é joia, o milho abalma Ele é um dia, ele cresce, o milho babelma Ele é um dia, ele cresce, o milho abalma Ele é um dia, ele é um dia, ele é um dia Ele é um dia, ele é um dia, ele é um dia E o mim, ele é um dia, ele é um dia E o mim, ele é um dia, ele é um dia E o mim, ele é um dia, ele é um dia E o mim, ele é um dia, ele é um dia E o mim, ele é um dia, ele é um dia Eu me duveteu lá e rai Me duveteu bem, oh vale, oh vale Eu levo o beijo, beijo A casa verde, beijo Eu levo o beijo, beijo Eu levo o beijo Eu levo o beijo Eu saiba que eu me duveteu A casa verde, beijo Eu o que eu veteu A casa verde, beijo Eu levo o beijo Eu levo o beijo Eu levo o beijo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL